Olá estudante do oitavo ano, seja bem-vindo à última aula de matemática. É, esta é a nossa última aula deste ano. Eu sou o professor Júlio Cruz e para a última aula eu trouxe para a gente aqui uma aula cheia de problemas. Uma aula de problemas daqueles do Problematizando, aqueles problemas legais, interessantes. Lembra? Porque tem palito de fósforo, equação com símbolos e desenhos legais. Então fica ligado aí que é daquela aula que você curte. Vamos lá. Para a aula de hoje você vai precisar do caderno ou uma folha para anotação, lápis e borracha. Os cálculos que a gente vai fazer aqui são cálculos simples, relativamente simples. Se houverem cálculos, então não vai precisar de calculadora hoje. E os objetivos da nossa aula de hoje são resolver problemas envolvendo diversos assuntos e critérios já estudados até agora, durante o ano ainda. Para a nossa primeira proposta eu trouxe aqui uma sequência. Decifre a sequência numérica e complete a grade colocando os números corretos no lugar dos pontos de interrogação. Então nós temos aqui uma sequência. Um, dois, dois, quatro, oito, onze. Aqui tem um número, não sabemos qual é, você tem que descobrir. Oito, três, sete, 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 e o 4.633. Então, a sequência aqui, apesar de passar para a linha de baixo, é esta. Eu quero que você descubra qual é a relação que existe aqui e aí, a partir de quando você souber a relação que existe, que você diga quais são os dois números que estão faltando aqui. Vou dar um tempinho para você fazer essa daí e daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, conseguiu descobrir qual é o número que vai aqui no ponto de interrogação? Não? Sim? Vamos conferir então se você descobriu o número certo. Olha só. Perceba que aqui do 1 para o 2, se eu somar 1, vai dar certo, né? Agora, para o 2, para o 2 não mudou aqui. Então, eu vou multiplicar por 1. Porque 2 vezes 1 também dá 2. Agora aqui, aumentou 2, né? Então, vou somar 2. E aqui, se eu multiplicar por 2, vai dar 8, né? Porque 4 vezes 2, 8. Do 8 para o 11, aumentou quanto? 9, 10, 11. Aumentou 3. Olha, peraí, mas... Olhando aqui. Aumenta 1, multiplica por 1. Aumenta 2, multiplica por 2. Aumenta 3. Multiplica por 3. Aqui, 11 vezes 3 vai dar 33. Daí, vai aumentar 4. É, vai dar certo. Olha só. Então, 11 vezes 3 vai dar 33. E se eu aumentar 4 agora? 33 mais 4 dá 37. E 37 vezes 4 dá 148. Certinho. Olha só que beleza. Então, aqui, vou aumentar 5, né? Do 148 para o 153, aumentou 5. 153 vezes 5 dá 765. 765 mais 6 dá 771. E agora? 771 vezes 6 vai dar 6 vezes 1, 6. 7 vezes 6, 42, 5, 2. Então, 6, 2, 4 lá, vai ficar 46.026. E 46.026 mais 7... Aliás, 46.026 não. 4.626. 4.626 mais 7. 4.633. Dá certinho. Então, esta aqui é a sequência lógica deste problema aqui. Certo? Então, vamos para a proposta 2 agora. A proposta 2, que é de lógica, olha só. Um coelho... Esse aqui é muito legal. Um coelho viu seis elefantes enquanto se dirigia ao rio. Cada elefante viu dois macacos indo para o rio. Cada macaco levava consigo um pássaro. Quantos animais foram para o rio? Eu vou dar um tempo para você pensar nessa e daqui a pouco a gente volta. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.